Lâmpada de LED é permitido? Eu tô aqui com o Filipão, que representa a TechOne, né? E o Jefferson que instalou uma lâmpada Cold, que é uma lâmpada BytecOne no carro dele. Lâmpada de LED é permitido? É legalizável? Surpresa, só é. Será? Bora, acompanha essa história. Será lâmpada de LED é permitida ou não? Bom, quando o Jefferson instalou no carro dele a lâmpada da Cold, ele quis fazer essa mesma pergunta. Você encontrou a resposta rápida, né, Gerardo? Hum, não. Difícil pra caramba. Muito difícil, né? Muito difícil. Então a gente tá aqui com o Felipe da TechOne. Felipe faz parte da equipe que desenvolve... Mostra aqui a caixinha pra mim, Filipão. Essa lâmpada, que é uma marca da TechOne, cheia de tecnologia, que a gente já vai falar sobre ela. Agora, diz uma coisa. Como é que é esse processo? É fácil? É fácil. Como é que foi no início? É fácil, mas dá trabalho. É? Como é que foi no início que você tava contando agora? Só pesquisa. No caso, eu não conseguia, de hipótese alguma, colocar o farol no carro de LED. Aí eu pesquisando, eu vi que tinha algum caminho, não fácil, porém, dava pra ser feito. Aí eu pesquisei e vi que eu conseguia botar em prática o farol, o projetinho de legalização. Fiz um passo a passo, né? E daí deu tudo certo. Detalhe, sem jeitinho brasileiro, sem jeitinho brasileiro, porque isso aqui não é uma coisa que a gente se orgulha, é de forma legal. E detalhe, você ligou pro Detran? Liguei pro Detran. Dali eu peguei uma senha pra fazer alteração de característica. A partir dali, eu entrei em contato com o Inmetro pra fazer o laudo fotométrico, o farol que precisa pra fazer a legalização. É no mesmo lugar, até pra galera saber, aonde se faz a vistoria de gás. Mesmo? Tá? Mesmo lugar, mesmo lugar. O que é, mano? Mesma coisa. Aí, a partir dali, eu fiz o laudo fotométrico e peguei o CRLV e foi me indicado ir direto pro Detran pra fazer a sua alteração de característica. Legal. E a lâmpada, o Tec One, preparada aí. A lâmpada própria. Tinha todos os artifícios pra poder se legalizar. Agora, a parte legal, né? Detalhe. Olha a surpresa do cara, meu irmão. Olha a surpresa. Interessante, né? Agora, a surpresa maior é quando a gente for mostrar pra você isso aqui. Olha o documento do Jefferson. Iluminação LED. Então, pra você que acha... Detalhe, aqui é um HB20 que não vem com isso, né? Cadê o cara? HB20. Então, se você fala que não é possível legalizar, que a lâmpada de LED não é permitida, tá aqui. De forma legal, estruturada, com a persistência normal de uma pessoa que não desiste de fazer a coisa com o artifício da lei. Da lei. Tá? E... Isso ficou fácil pra todo mundo. Fácil. Agora, um leque que foi... Foi aberto aí pra todo o público aí que gosta de uma iluminação boa, né? Mas nada tão ruim que nós temos aí. Então, a gente vai fazer um outro vídeo com o passo a passo. Como é que você tira a taxa, qual o telefone que você liga, com referência do Rio de Janeiro, que é onde a gente está. Mas isso é uma regra a nível brasileiro. Não é só no Rio de Janeiro. E a lâmpada Tec One com todo o artifício. A Cold, que é uma marca da Tec One, tem a própria marca Tec One de lâmpada e a Cold, que é uma marca da Tec One, aptas a estarem legalizadas no seu carro. Cara, eu confesso que é uma conquista, moleque, né? Você imagina a situação? Você separado na Blitz, com a toviária federal, né, mano? Vamos botar assim, né? Você vai viajar agora, Feriadão? Vou, claro. Que legal, mano. Se você for parar, tô quase botando uma... aquela lâmpadazinha, né, cara? Aquela câmera DVR. Ali só pra filmar, moleque. Eu queria estar, juro, vendo a cara do posto policial vendo isso aqui, porque isso aqui é surpresa pra mim. E acredito que seria surpresa pra muita gente. Lâmpada de LED legal, legalizada. É Tec One, é Cold. Marca da Tec One. É uma lâmpada que pode estar no seu carro. Tamo junto com isso aqui. E aí, detalhe, agora eu vou falar um pouquinho da lâmpada, né, Filipão? A gente tem aqui... Você podia ficar com a sua calça ali pra ficar melhor? Ah, tá. A gente tá com uma linha de corte. Pra uma lâmpada ser legalizada, ela tem que ter o mínimo de estrutura aqui pra poder ter uma linha de corte. Pra não atrapalhar o vizinho frontal. E o que que a gente pode falar de desenvolvimento dessa lâmpada pra ter esse artifício de ser uma lâmpada que não incomoda, até porque, pra ser legal, tem que ser uma lâmpada com estrutura. Com certeza, com certeza. Vamos pegar um aqui pra um pouquinho. Pera. A gente não gosta que fale, não, mas o cara é bravo. Tá? A Tec One tá presente hoje no mercado norte-americano, não é isso? Tá? Portugal. Portugal, Canadá e tomando o mundo. A Tec One, eu não sei agora os dados de 2019 que não chegaram ainda, né? Ainda não, mas foram muitos. Foram muitos. O de 2018 foram 14 milhões de lâmpadas vendidas. Isso é uma empresa do tamanho... É uma equipe muito dedicada. Uma equipe muito dedicada. Um porte de empresa grande pra ganhar o mundo com qualidade. E o bacana são engenheiros, técnicos brasileiros. O bate no peito, né? Tem que valorizar isso. Top, né, mano? Olha que legal. Fala pra gente. Pra começar com o LED, antes você começa pelo desenvolvimento do chip de LED. Uhum. Tá? Tá. Só pra você entender. Tem muito LED que bota muito lumes no mercado. Aí você acaba superaquecendo. Ele tem um range disso. Esse aqui é o CD 757. Você só vai encontrar nele. A gente que desenvolveu. Vocês devem ter acompanhado alguns vídeos que a gente fez batendo nele, tacando fogo, né? Isso aí. Então foi muito legal. E você tem que começar pelo chip. Depois o chip isso é a estrutura dissipador. Depois o cooler que faz esse controle de temperatura em cima do chip. Isso é o que eu posso estar falando aqui pra vocês. E o mais legal é o seguinte. Como é que ele consegue o porte? e não tem projetor. Isso é legal falar. Esse farol que não tem projetor. Boa. Exatamente. Como é que tem o corte e não tem projetor? É o projetor de forma mecânica, né? Já vou falar o seguinte. Ele também não tem projetor pra lâmpada aloja, né? Como é que tem o corte? Como é que tem o corte? Explica pra gente. Exatamente. O projetor, que é aquele olhinho de vidro que as pessoas falam, ele tem uma forma mecânica de dar o corte. Esse aqui não. Esse aqui é no desenvolvimento do chip. Você consegue trazer o corte pra dentro do farol. Legal. Porque muita gente pensa que quem dá o corte é o farol e não é. É o projeto correto. Isso vem pronto? Não. É uma equipe e são anos de desenvolvimento pra trazer um produto que dá o corte legal. Eu sou fã dessa estrutura porque a gente no Brasil viveu uma empresa que testa e de vez em quando dá errado, né? A TecOne trocou o sistema que trocou esse dispositivo com várias lâmpadas porque ela entendeu que a qualidade estava superada numa qualidade que estava já... Imagina você ter um estoque 14 milhões de lâmpadas, 1 milhão de lâmpadas e você saber que existe uma tecnologia superior que precisa ser estudada. Eles trocaram todos. Eles poderiam vender no mercado. Não ia fazer diferença. Poderia vender barato. Não, mas aí dá problema. Aí o cliente retorna e fala e aí? Poxa, tem um só melhor e eu comprei, né? Então você vê o tamanho do compromisso da empresa, tá? Detalhe, o Filipeão estava me explicando que a cada 4 meses já tem um produto novo desenvolvido. Até menos. Até menos, né? Até menos. Então assim, se você teve uma experiência com uma lâmpada TecOne passada, só pra deixar bem claro, a cada 3 meses tem desenvolvimento novo e melhoria. É uma melhoria que a gente... É constante. Contínuo. É, como a equipe é toda nossa, a gente não simplesmente compra e vende. Isso é muito importante falar. Deu problema, a gente senta, a equipe toda, tenta entender, traz a melhor qualidade e coloca. E o detalhe, não é só a qualidade, é a qualidade que pode pagar. É uma das lâmpadas mais baratas do mercado. E detalhe, o laboratório funcionando aí há 5 anos, completando agora. 5 anos completando, aqui em Xangai. Nós temos 2 laboratórios completos. Que isso. E eu quero que você vá lá conhecer o novo, né? Vamos embora. Vamos embora. Convite aceito. Tech One na área. Bora pro novo laboratório. Parabéns ao cliente persistente brasileiro que nos representou aqui legalizando o seu LED. Isso aqui, fera, é uma novidade. A gente está aqui na Star Motors. Eu sou o Felipe Vera, contando essa novidade e outras pra você. Marca o amigo, porque LED é legal. Você pode ter no seu carro legalizado, assim como o Jefferson. Bora. Bora.